Mega Curioso apresenta 4 truques psicológicos que funcionam de verdade 1. O truque da mentira É possível ser convincente ao contar uma mentira, basta escolher uma das duas táticas A primeira é convencer as pessoas de que você é um péssimo mentiroso e que qualquer pessoa pode identificar facilmente quando você está mentindo Ao fazer isso você conquista a confiança de todos A segunda tática é convencer as pessoas de que você é um grande mentiroso compulsivo Então é só dizer a verdade para que o efeito seja exatamente o oposto Por exemplo, e aí Walt, o que você vai fazer hoje à noite? Vou fabricar metanfitaminas Todos riem e fica por isso mesmo Foi um truque 2. O efeito Benjamin Franklin Não tem nada a ver com tomar um choque Esta técnica é útil para fazer com que uma pessoa que não vai com a sua cara passe a gostar de você Tudo começou quando o Franklin, não este, o outro precisava do apoio de um homem com quem não tinha uma relação muito amigável Foi então que ele pediu um livro emprestado a esse cara e agradeceu imensamente quando estava com o livro em mãos O cara ficou tão satisfeito de ver o agradecimento do até então desafeto que no final das contas acabou ficando amigo de Franklin A lógica aqui é Para alguém gostar de você, dê um jeito de que essa pessoa te faça um favor E claro, não deixe de agradecer intensamente 3. O truque para conseguir uma ajuda Digamos que você precise do favor de alguém que possivelmente não iria ajudá-lo A tática então é inventar uma tarefa complicada e pedir ajuda A pessoa certamente irá inventar uma desculpa e dizer que não pode Então você fala que tudo bem e apresenta a tarefa mais fácil que você realmente precisa que seja feita Mesmo não querendo, a pessoa vai acabar ajudando já que recusou o pedido anterior e estará se sentindo culpada 4. O truque da influência Normalmente as pessoas querem estar sempre certas sobre tudo Então esta é a hora de usar a psicologia reversa Em uma discussão com alguém muito teimoso, procure optar sempre pelo contrário do que você realmente acredita O seu oponente normalmente vai tomar o lado oposto, ou seja, aquele que você gostaria Se a tática não funcionar, você ainda poderá desafiá-lo com um discurso do tipo Tá vendo? Eu disse que você não seria capaz Isso irá inflamar o ego do outro e ele provavelmente fará o contrário Para ganhar o seu joinha, o truque é caprichar nos vídeos e pedir aquela força para ajudar o canal E se você já usou alguma dessas táticas, conte pra gente nos comentários Até a próxima!